Fala galera, Manuai na área. Como é que vocês estão? Espero que deixe tudo bem. Começando aí mais um dia de entregas. Vamos que vamos. Com Deus na frente tá tudo certo. E hoje o dia tá assim, ó. Só na garoazinha. Tá aquele friozinho bom. E é isso aí galera. Bora, bora. Cuida. Já vai curtindo aí, compartilhando, se inscrevendo no canal. Valeu galera. Tchau. Tchau. E aí galera, vim fazer entregar aqui na Rural. Aqui tem vários prédios aí, vim fazer ali na reitoria. E é isso aí galera, vamo que vamo. Você que tá chegando aí, já vai fortalecendo, dando aquele like. Valeu galera. Vim fazer ali, 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 vim fazer Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apesar de ser sexta-feira, tá bem tranquilo nós entrei. Mas vamos que vamos, né? E por fim também se vai ao longo. E é isso aí, galera. Tamo junto. Já vai deixando aí seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando aí com a galera. Valeu. Comenta aí bastante.